E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para os jogos da série B que acontece nesse dia 31 de outubro de 2020, beleza? Antes de eu passar as análises pra vocês, quero pedir que vocês deixem o like se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e aí não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para os jogos então, nós temos aqui, primeiro jogo, deu hoje às 16h30 confiança enfrentando a Chapecoense nesse confronto aí eu vejo, eu vi uma leve vantagem pra Chape, só que a Chape tá muito desfocada nesse confronto são muitos jogadores ali que não vão pra partida, como por exemplo o Anselmo Ramon, o Paulo Mocelin desfocos num ataque que vão fazer muita falta pra Chapecoense e do lado do Confiança, o Confiança tem alguns desfocos também, mas tem o retorno de outros jogadores então isso faz com que, no meu ponto de vista, equilibrem as odds e as odds que eu via valor pra Chapeco agora eu não vejo mais, tá justo, não tem muito o que se fazer nessa partida o que é que pode acontecer? Um empate, bem provável, mas eu não faço nada porque não tem valor fazer nada aí, beleza? no próximo jogo, Oeste e Sampaio Corrêa, nesse confronto o Sampaio era pra ser um favorito aí pra esse confronto porque o Oeste é a equipe mais limitada da competição, tomou um 4x0 ali do Paraná e agora vem pra esse jogo contra o Sampaio, mas o Sampaio também tá muito desfocado o Betinho, o Bobô, o Luan, o Yuri, não, esses são desfocos do Oeste, né? o desfoque do Sampaio são o Daniel Felipe, Suspenso, Pimentinha, que faz muita falta aí o André Luiz, João Vitor, Gustavo, esses por lesão então, aquela aposta que eu queria fazer a favor do Sampaio Corrêa, eu já evito por conta disso, né? vou apostar numa equipe que tá muito desfalcada, não vou e aí o mercado tá oferecendo pra gente agora o menos 0,25 o Sampaio Corrêa pode ser que vença, só que no meu ponto de vista não vale a pena assumir esse risco, né? eu acho que tem outros jogos interessantes aí pra se apostar e aí eu prefiro ficar de fora dessa partida por mais que o Oeste seja a equipe mais fraca da competição mas quem sabe ele aproveitando o Sampaio desfalcado ele não arrancou empate ou vence essa partida pode acontecer muito bem isso, né? e aí no próximo jogo, às 19h, esse sim eu vejo uma oportunidade interessante de aposta que é o Havaí enfrentando a equipe do América Mineiro o América tem mais time, mas pra esse confronto provavelmente vai poupar seus jogadores, né? como vocês sabem, o América tá jogando ali a Copa do Brasil e o Liscadoido venceu a equipe do Corinthians, né? na primeira partida, no jogo de ida aí, dessa Copa do Brasil na próxima semana, joga a partida de volta, vai jogar em casa isso é muito importante pro América porque é uma competição que vale muito dinheiro, né? e o América já tá bem no Campeonato Brasileiro de Série B tudo bem poupar um jogador aqui, outro ali pra disputar a Copa do Brasil então eu vejo aqui, ó essa linha aqui, eu achava justa no menos 0,25 América o Liscadoido poupando seus titulares eu acho que 50% do time, do meu ponto de vista, já vale a pena pegar o mais 0,25 Havaí e essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo pra vocês, né? o mais 0,25 Havaí tá 1,93 lá na White Bad, sabendo que o América vai poupar eu acho que é uma aposta interessante a não ser que o Liscadoido eu volte atrás e aí resolva manter todos seus titulares aí essa aposta não tem valor, né? tá justo que poderia até ter, porque tem um desgaste físico, né? os jogadores jogaram ali no meio de semana vão jogar o final de semana agora então tem a questão do desgaste físico de qualquer forma, esse mais 0,25 Havaí do meu ponto de vista, tem valor acredito que no máximo aí é um empate, beleza? próximo jogo Operário contra Botafogo nessa partida eu... se fosse em outra situação outras situações, né? nós tínhamos aqui um Operário favorito mas o Operário caiu muito de rendimento no campeonato vem de uma sequência muito ruim de jogos vários jogadores com Covid o treinador Matheus Costa chegou não teve muito tempo, né? já perdeu três partidas seguidas aqui então vai enfrentar um Botafogo que agora provavelmente pode se aproveitar desse Operário na situação que tá e pode empatar ou vencer essa partida muito bem a linha tá justa no handicap zero no meu ponto de vista então eu prefiro ficar de fora ou até trabalhar no live, né? se esse handicap zero aqui a 2.06 cara, pode ser interessante, né? vou deixar meia unidade plantada aqui porque no meu ponto de vista o Operário vencer com todos esses problemas que o time vem tendo eu acho bem provável isso não acontecer então minha segunda sugestão de aposta é o mais zero Botafogo com meia unidade beleza? próxima partida nós temos aqui um CSA contra um Náutico e aí dois times nordestinos se enfrentando, né? não tá aparecendo pra vocês agora apareceu e nessa partida aí o CSA é favorito pra vencer o confronto o Náutico não tá muito bem das pernas nós temos aqui, ó uma sequência de vários jogos sem vencer e vencer uma contra o Oeste porque o Oeste, você já sabe, né? é a equipe mais limitada do campeonato e do lado do CSA o CSA também alinha uma sequência de vários jogos sem perder, né? vence, empata vence, empata então minha sugestão de aposta aí fica por conta do lado do CSA acredito que ele vença nós temos uma cotação lá no Oeste Bet de menos 05 a 2.09 e pra ficar até mais seguro nós temos um menos 025 com odd de 1,76 então essa é a minha terceira sugestão de aposta que eu deixo aqui pra vocês menos 025 CSA com odd de 1.76 na 1.88 Bet beleza? e por último às 22 horas lá no Cuiabá nós temos aqui o Cuiabá enfrentando o CRB nessa partida o Cuiabá é favorito mas a gente precisa saber que o Cuiabá tá jogando a Copa do Brasil também tem um jogo de volta contra o Botafogo então pode ser que poupa alguns jogadores se o treinador não poupar vai ser muito risco nós temos aqui o CRB que tenta engatar uma sequência após vencer a ponte então fica de olho aí nessa partida eu acho que a linha tá bem esticada a favor do Cuiabá e o valor tá do lado do CRB eu vou deixar meia unidade plantada aqui nesse CRB também com odd de 1,84 no mais um eu não acredito que o Cuiabá com jogos ali pela Copa do Brasil vá com todos os titulares e se for eu acho que o desgaste físico pode pesar e aí ele não vença por dois gols de diferença o time do CRB beleza? então essa é a minha sugestão de aposta pra vocês CRB mais um CSA menos 0,25 Botafogo handicap zero e também Havaí mais 0,25 qualquer dúvida sugestão deixa nos comentários se você ainda não tem conta no 8bet o link pra se cadastrar tá na descrição e é isso né tá rolando bolão lá do jogo do Corinthians Internacional pelo Facebook valendo 3 freebats de 50 reais pra você apostar na 8bet o link pra participar tá na descrição só deixar esse palpite e seguir todas as regras beleza? tamo junto e até o próximo vídeo tá na 8bet tá na 9bet tá na 9bet tá na 9bet Obrigado.